Você por acaso se sente insegura na vida? Aquela sensação sempre de estar inadequada ou aquém, abaixo das pessoas, que as outras pessoas são melhores do que você e pior, que as pessoas vão te olhar e vão saber que você é uma fraude, que você não tem conhecimento, que você não tem capacidade, você sente os olhos de julgamento das pessoas o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo já se sentiu assim na vida e muitas das pessoas continuam se sentindo. Eu lembro que eu tinha um CEO numa multinacional que eu trabalhei e ele, toda vez que tinha uma reunião importante, toda vez que eu não tinha uma apresentação, ele ia para o banheiro. Sim, ia dar uma cagada, porque dava uma dor de barriga nele. Sabe aquela dor de barriga que a pessoa vai no banheiro que ninguém depois é capaz de conseguir entrar, porque ele destruiu o banheiro. Então, isso acontecia com ele. Como é que eu sei disso? Porque os meus funcionários me contavam. Então, veja, era um CEO, uma pessoa já sambada, com muita experiência, com muita expertise, com total capacidade, com segurança do conhecimento que ele tinha, mas mesmo assim, quando tinha algo importante, por exemplo, vinham pessoas de fora que ele tinha que receber, ou alguma reunião que ele precisava fazer uma apresentação, se colocar, dava uma caganeira nele, dava uma dor de barriga. Então, assim, isso acontece com muita gente. A cantora Bárbara, Bárbara Streisand, que é uma cantora maravilhosa, dona de uma voz espetacular, ela confessou, inclusive, que ela toma um sublingual antes de entrar no palco, provavelmente deve ser o Rivotril ou algum outro, não sei, porque ela dava pânico nela, ela ficava em pânico. E é uma mulher super acostumada, que já fez trocentos mil filmes, premiadíssima, super conhecida, né? É aquela pessoa que não faz força para cantar, a voz dela simplesmente sai. E ela também se sente assim como muitas pessoas. Eu lembro que eu trabalhei numa outra multinacional, que eu lembro que eu ficava tão insegura, tão insegura, tão nervosa, que eu acabei contraindo uma úlcera estomacal. É, um belo dia eu acordei com uma dor no estômago horrorosa. E aí, fui no médico, porque aquela dor não passava, aquela dor não passava, aquela dor não passava, parecia o Napoleão Bonaparte, né? Com aquela mão aqui, porque ele tinha úlcera também, né? Com aquela mão aqui, eu me andava curvada de dor que eu sentia. E aí, eu fui no médico, fiz endoscopia, e realmente ficou constatada uma úlcera, porque eu estava com aquela gastrite crônica, né? De nervoso mesmo, não era nem da bactéria, era de nervoso mesmo. Então, isso acabou indo para o meu físico, né? Para você ver como a insegurança, o medo que a gente sente, acaba mexendo com todo o nosso corpo, principalmente o físico, né? E eu fico pensando que vantagem Maria leva do que a gente está se escondendo, do que a gente está se defendendo na vida, do que você se defende na vida, do que você tem medo. Você tem medo daquilo que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, né? Muitas vezes, o olho dos outros tem um poder em cima da gente, não é mesmo? A gente fica achando, a gente se sente à mercê do julgamento alheio, do julgamento daquele chefe, o que ele vai pensar de mim, o que ele vai achar. Ora, em algum determinado momento da vida, todo mundo vai acabar da mesma forma. Veio todo mundo pelado para esse planeta e vai morrer todo mundo igual, né? O motivo pode ser variado, mas a passagem é igual para todo mundo, né? Aquela que é a frase, né? Todo mundo é meio parecido quando sente dor. E é verdade, né? Isso, claro, existe a diferença do estudo da pessoa, de quanto que a pessoa já deu umas cabeçadas na vida e aprendeu, tudo isso. Mas, se a gente for parar para analisar, estamos todos aqui na mesma nave, né? Estamos todos no mesmo barco, então não tem essa. E eu deixei isso para trás já faz uns anos. Eu já não me incomodo mais. Outro dia eu vi um vídeo, eu dei muita risada, um vídeo no YouTube, um rapaz, que era um vídeo contra mim, óbvio, né? Ainda sobre aquele vídeo que eu fiz dos migutols, há quatro anos atrás. E ele me colocou na tela, começou a analisar as minhas falas, em um determinado momento, ele pegou um charuto, um charuto não, um cachimbo, um cachimbo, e começou a acender o cachimbo. Eu não sei se ele estava tentando imitar o Pondé, ou se ele estava, de repente, incorporando alguma entidade, não sei. Mas acho que ele queria dizer que ele era um intelectual, intelectualóide, né? Uma pessoa com grande, uma grande destreza mental. Então, assim, eu olhei aquilo e comecei a rir. Imagina se eu não soubesse quem eu sou. Imagina se eu fosse olhar, assistir esse vídeo com uma visão de... Ai, olha o que ele está falando de mim. Então, assim, o recado que eu vou te dar é... Não importa o que falam de você. Não importa o que pensam, acham sobre você. Só o que importa nessa vida é quem você é aqui dentro, aquilo que você acredita que você é capaz. É isso que faz a diferença, não é o pensamento do outro. Um beijo. É isso que faz a diferença, não é o pensamento do outro.